Eu comecei no jiu-jitsu através do meu irmão mais novo, do Diego, que sempre meus irmãos são muito meus companheiros e ele encheu tanto o meu saco que eu comecei a treinar jiu-jitsu e fui, conheci o Babu, aí já comecei a competir. Meu nome é Vanessa Mello, eu sou atleta de MMA, óbvio, da cidade de São Paulo, da equipe Babu e no Gold Team. Eu luto já há oito anos e agora finalmente vou estar no maior octógono do mundo, graças a Deus. Eu já tenho 15 lutas antes do UFC, então é mais uma luta que eu vou ter lá em cima, independente de ser no UFC ou não. É uma luta de MMA. De tudo que eu treinei, de tudo que eu já passei, eu tô lá. Porém, eu tô muito feliz de estar no maior evento do mundo. Minha estratégia é lutar ali. E é isso, porque eu sei que ela é muito veloz, ela se movimenta bastante e eu gosto de ser bem centrada no que eu vou fazer ali na hora da luta. E se for em pé, tá tudo bem, se for com chão também tá tudo bem. Então onde for a luta, onde acabar a luta ali pra mim tá ótimo.